Olá pessoal, tudo bem com vocês já esperando pelo programa da Tamires? Tudo tranquilo? Então, hoje nós vamos ver uma matéria super legal que eu fiz com um ortopedista aqui em Foz do Iguaçu, que é o doutor Marcel. Ele fala sobre mochila pesada, a volta às aulas, né, paizinhos? Então, a volta às aulas é muito material escolar, a mochila muito pesada e ele estará falando sobre este assunto, ok? Então, fiquem ligados e antenados, porque aqui no programa da Tamires, vocês ficarão bem informados. Eu vou para o apoio cultural em nome de Cooperativa Sicredi, quem coopera cresce. Eu vou e volto já. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, é realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter ou parceiro. Eu sou o Sicredi, vou do Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires, que está chegando mais uma vez pra vocês. E já estou com o doutor Marcel Estatacos e Castela. Ele é ortopedista, pediátrico e traumatologista. E o nosso assunto hoje, gente, olha, eu trato muito pouco deste assunto, mas é um assunto que merece a nossa atenção sempre, né? Que as mochilas e a volta às aulas, recém começou as aulas e me chamou muito a atenção, porque as crianças chegam a ficar toda tortinha por motivo das mochilas pesadas demais, né? E quais os riscos, né? Para as crianças e adolescentes, as mochilas pesadas. Eu acho que isso aí pode acontecer uma escoliose e tudo mais. Diz que a gente não deve carregar peso de um lado só. Nós temos que dividir o peso, né? Tanto para o direito quanto para a esquerda e assim por diante. Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem. Aproveita a Melissa do Joia. Tudo bom, pessoal? Realmente, o uso de mochila é uma das dúvidas mais frequentes no consultório. Principalmente no começo de ano, nessa época que o pessoal está voltando para as aulas. Sim. E as mochilas me perguntam, ah, doutor, minha filha, meu filho carrega muito peso. São dois, três, quatro cadernos, livros, o estojo cheio de lápis de cor, cheio de tudo. E desde muito cedo, né? Porque eles começam a ir para o escolar e aí tem as atividades com tinta, atividade, então de vez em quando ainda leva tudo isso, né? E quanto que é o peso que o meu filho pode levar, né? O ideal seria 10% do seu peso. Ou seja, uma criança com 20 quilos podia levar uma mochilinha de 2 quilos. Se você botar dois cadernos, já dá 2 quilos, praticamente, né? E aí a criança vai crescendo, vai ficando maior, você pode levar mais peso. Mas mesmo assim, se você parar para pensar que o ensino médio ali, a criança vai ter 70, 80 quilos, você vai levar 7 a 8 quilos também, o que passa muitas vezes, né? Principalmente nessa fase. E hoje em dia que os colégios estão de turno de manhã e tarde. Então você tem muita aula, você tem muito material para levar. Uma grande opção que a gente tem para tentar diminuir isso são as mochilas de rodim, que as crianças adoram, mas quando começa a ficar adolescente, começa a ficar com vergonha de usar, né? Ninguém mais quer usar a mochila de rodim. E aí você começa a usar mais que as mochilas convencionais. E é justamente o que você falou, né? As consequências. As consequências, podemos ter uma escoliose, a gente postural, que a gente fala, né? Justamente pelo uso excessivo de um lado só ou do outro. Essa mochila não tendo um equilíbrio certo de peso, né? Por isso que as mochilas hoje, elas têm vários compartimentos e a gente tem que conseguir preencher todos eles, né? Para dividir bem o peso. Então tem as bolsinhas de lado, de mochila, de trás, as fivelas tem que estar bem ajustadas ao corpo, né? A gente sabe que os adolescentes adoram deixar ela mais larga, aquela mochila batendo na bunda, né? Ai, gente, eu fico confiado por ver isso, porque fica bem, ele joga bem o tronco, né? Justamente. Você fica aquele tronco jogado para trás, porque o peso vai tudo lá para baixo. Então você força a sua lombar e isso acaba gerando a famosa dor lombar, né? A dor nas costas, que é uma queixa que acaba sendo comum também nesse meio, né? Então o uso da mochila corretamente vai tentar diminuir essas dores, diminuir o mau posicionamento da criança, né? Ou do adolescente, para minimizar esses danos que a mochila pesada pode causar. Verdade. Agora, a mochila de rodinha, também é um problema, né? Sim. Porque a criança joga o ombinho para trás para puxar a mochila. Quando desce do carro, já entra no colégio, tudo bem, é pouca coisa. Mas a criança tinha que aprender a usar um pouco o esquerdo e um pouco o direito, para que não pese todo um lado só. A escoliose instalada é complicado depois para fazer a correção? Quando você tem escoliose, você tem praticamente dois tipos de escoliose. Você tem uma escoliose postural, que é justamente essa escoliose por vícios posturais nossos, sentar errado na cadeira, sentar errado no sofá, mexer no celular, usar a mochila. E uma escoliose estrutural, que já é uma deformidade no osso, né? Quando você tem essa escoliose postural, justamente essa que a gente tem comentado aqui, justamente pelos vícios, você tem que tentar minimizar esses vícios, ou seja, usar a mochila correta, sentar correto, fazer um fortalecimento muscular, em alguns casos fisioterapia, atividade física. Essa escoliose a gente consegue manusear muito mais fácil. Quando você tem uma escoliose estrutural, que já é uma deformidade óssea, já é uma uma escoliose que você vai precisar mesmo de fisioterapia, RPG, pilates, alguns casos precisa de, digamos, usar colete, né? E, em alguns casos mais graves, você pode evoluir até para tratamento cirúrgico, na escoliose, né? Então, você tem que operar a coluna inteira, para deixar essa coluna paradinha. Então, perceba que o tema é bem, né? Desde casos mais leves, onde a gente consegue manusear com atividades físicas e fisioterapia, em alguns casos mais graves, em alguns casos até cirúrgicos, né? Então, é um assunto que a gente tem que ter bastante atenção. Agora, no caso, a cirurgia, é a solução? É uma solução? É a cura? Ou é paliativo? A cirurgia acaba sendo a cura, assim, né? A cirurgia de escoliose, a gente consegue alinhar essa coluna, né? Em casos que realmente seja necessário fazer isso, né? Então, a gente guarda ela para o final de tudo, né? A gente vai classificar essa escoliose em algumas angulações, né? Então, a gente classifica em uma angulação maior de 40 graus, por exemplo, onde a gente vai começar a pensar em cirurgia. Então, a gente tem uma criança que tem 0 a 40, que a gente vai tentar todos os tratamentos conservadores antes. Atividade física, colete, fisioterapia. Para daí, quando você chegar para indicar essa cirurgia, que vai ser a cura, né? Que vai auxiliar bastante. A gente conseguir resolver bem o problema dela. Se você indicar muito antes, pode ser que você esteja fazendo algum dano. E se você esperar muito para indicar, também pode fazer algum dano para o paciente, né? Então, a gente tem que acompanhar muito de perto. Normalmente, quando a gente diagnostica a escoliose, a gente faz o acompanho. A criança tem desenvolvimento, tem crescimento constante, até aí seus 16, 17, 18 anos. E eu vou acompanhando a cada 6 meses para a gente ver como que está indo essa curva, né? Se a escoliose está melhorando, se a escoliose está piorando, para a gente saber tomar a conduta no momento certo, né? O que a escoliose pode fazer no corpo da pessoa? Ela vai ficar tortinha? Ela não fica muito tempo de pé porque dói a coluna? Explica um pouquinho, doutor. A escoliose, né? Então, é justamente o desvio no eixo, que a gente percebe nos três eixos da coluna, né? Então, a gente vai ter uma criança que vai ter uma tendência, vamos dizer, ficar com ombro mais alto, né? Jogando a cintura para o lado. Você pode ter uma alteração a nível lombar também, uma cifose, aquelas costas um pouco mais encurvadas também. Então, fica corcundinho. Você vê toda essa alteração postural que você vai ver na criança. E essa alteração postural acaba, por vezes, fazendo um certo encurtamento muscular. Você pode ter uma criança um pouco mais encurtada para fazer as coisas, aquela criança que não consegue botar a mão no pé, não consegue se espreguiçar, não consegue fazer uma atividade de alongamento direito. Essa criança acaba tendo esse encurtamento. E aí você gera uma bola de neve, onde você vai ter uma dor também. Você pode ter uma dor lombar, uma dor nas costas, né? Então, todo esse fator da escoliose vai acabar gerando uma criança que acaba se limitando um pouco mais. E os pais também acham que a escoliose não pode fazer atividade física. Pelo contrário, quando você tem uma escoliose, tem que fazer para você tentar justamente combater o encurtamento, essas dores, para tentar melhorar. É claro que, como eu lhe falei, a gente vai sempre graduar essa escoliose e avaliar cada caso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, justamente, para a gente conseguir fazer o melhor tratamento para ela. Mas, a grosso modo, a criança que tem uma escoliose, que tem uma dor lombar, que tem um encurtamento, a gente tem que fazer essa criança ser ativa. Uma atividade que é excelente para todas as crianças é a natação, que é uma atividade muito completa. Uma atividade onde você faz movimento muscular de tronco, de costas, de perna, de braços. Então, você está se alongando e fortalecendo muito. O mão agradece. O mão agradece demais. É uma recomendação para crianças que têm asma, que têm bronquite. Então, você vê como que é um exercício bem completo e que ajuda bastante. A gente vê que protege bem a coluna. Então, as crianças que você tem essa natação, você tem uma postura muito mais correta. Verdade. Eu vou te fazer... Vamos conversar mais um pouquinho aqui, depois eu vou chamar o comercial. Doutor, voltando ali à escola, as crianças, o prézinho, coisa parecida. Eu acho que uma das coisas que os colégios deveriam se preocupar bastante, que hoje eu acho que tem muito já, é os armários e as crianças deixarem os livros mais pesados e cadernos mais pesados, principalmente livros, deixar na escola, né? Deixar na escolinha e outro dia você retoma na sala de aula e depois devolve para o colégio, que é uma forma também das crianças estarem carregando menos peso. O colégio se preocupando com os alunos, com as crianças e adolescentes, a respeito disso. É saúde também. Com certeza. A gente vê muito em filme americano, né? Aqueles armáriozinhos no colégio. Certíssimo. Certíssimo, justamente. Por que você vai levar para casa o livro de matemática, sendo que você não tem uma lição de matemática para fazer? Só levar aquele que precisa. O que precisa. Você vai levar para casa o livro que tem a tarefa do dia, o que você tem que fazer. Os demais livros, cadernos e materiais você pode deixar no colégio. Então isso ajudaria muito, né? Seria uma boa salvação para as nossas crianças. Senão ajudaria no controle de dor e tudo mais. Bem como a gente estava falando dessas mochilas de rodinha, né? Se você parar para pensar que hoje os colégios tudo tem dois, três, quatro lanchas de escada e eles sobem de escada puxando a mochilinha para cima. Ficou um pouquinho. Então assim, seria excelente, né? A gente vê que poucos colégios adotam isso aqui no Brasil, para não dizer nenhum, né? Mas sei que a dica para vocês aí. Aí vocês já acompanharam a primeira parte do meu bate-papo com o doutor. Eu vou para o comercial e volto já, já. A Maria mais a Bia, o seu Beto mais o Neto, a Simone mais o Tony, a Raquel mais o Théo. Todos vêm, você vem, vem, você vem. Que demais, juntos fazemos mais. Tá na mão desse dia, transformar, vem com o Cicrede e prosperar. Participe das Assembleias do Cicrede 2024. Acesse o site e saiba mais. Tá na mão decidir e transformar juntos um futuro mais próspero para todos. Olá, meu nome é Isabelle Barbosa, sou gerente da agência do Cicrede. E venho hoje convidar você para a nossa Assembleia Geral, que irá acontecer no dia 21 de fevereiro, no Centro de Eventos Anexo ao Parque de Exposições. Início às 7h45. A sua presença associada e você convidado que queira conhecer um pouco mais dos nossos resultados de 2023. E juntos, agora em 2024, decidir e transformar um ano ainda mais extraordinário. Contamos com a sua presença, vai ser muito especial para nós. Obrigada! Já retornando do nosso comercial, vamos continuar então o nosso bate-papo com o ortopedista doutor Marcel Stattacos e também Castella. Ele é ortopedista, traumatologista, ele é cirurgião. A partir de que momento você vai fazer um acompanhamento? Já vê que a criança já está com probleminhas, né? E a partir de que momento a cirurgia é recomendada? A gente vai tentar todos os tratamentos conservadores para a gente começar a pensar em cirurgia. A criança, como ela está em crescimento, né? Então a criança tem uma capacidade de você moldar essa coluna, né? Então a gente tem que pensar o seguinte, quando você planta uma árvore, você põe o cabinho de vassoura justamente para você esperar que essa árvore cresça certo, né? Retinha. Retinha. Então a criança a gente tenta trabalhar com a musculatura, com fisioterapia, com coletes, né? Aqueles coletes que você percebe a criança usando para a escoliose, para tentar você minimizar essa deformidade. Quando você percebe que essa deformidade está passando da angulação que a gente espera, que seja a angulação correta para a gente fazer o tratamento conservador, a gente começa a pensar em cirurgia. Normalmente essa angulação, ela tende a piorar quando você tem o estirão de crescimento. Nas meninas você vai perceber por volta dos 14 anos, nos meninos ali por volta dos 16. Nessa hora que você cresce, se você está tendo um crescimento sem acompanhamento médico e com esses não cuidados da postura, tende a piorar bastante essa curva. Então é nesse momento que a gente percebe que a curva passa da linha de conservador para cirúrgico e a gente tem que optar por um tratamento cirúrgico nessa criança, criança adolescente. Então, a grosso modo, acho que com 14, 15 anos é quando a gente começa a pensar na cirurgia para esse tipo, né? Alguns casos essa curva piora muito cedo. Existem cirurgias que são feitas em crianças menores, com 10, 11 anos. Mas eu acho que se a gente for botar em uma faixa etária que a gente costuma ver, é com 14 anos, 14, 15 anos. O mais importante, então, é você saber acompanhar o teu filho, né? Ou seja, com especialista, ou observar ele mesmo. Durante a pandemia, muitas mães falaram assim, ah, comecei a conviver muito mais com o meu filho dentro de casa. E aí, ele fazendo lição, fazendo alguma coisa, eu trabalhando, comecei a olhar as costas dele e vi que o ombro direito era maior que o ombro esquerdo, que ele jogava a coluna para cá, que ele se posicionava assim, que ele sentava assado. E de vez em quando, dentro de casa, a própria mãe fez o diagnóstico de escoliose, né? Coisa que ela não percebia, porque estava de coleta, de camisa, de mochila e de tudo. Quando você olha para o seu filho no dia a dia, não observava. Começou a ficar mais dentro de casa e começou a perceber mais, né? Tanto que uma das queixas que é comum, quando os pais voltam de férias das praias, né? E falam assim, nossa, eu não observei meu filho o ano inteiro na praia, ele foi correndo para o mar, eu vi as costas dele e fiquei com dúvida. Estou aqui, doutor, para a gente investigar as costas dele. Então, é uma queixa bem comum, né? Então, a gente tem que ficar muito atentos, familiares principalmente, né? Porque é dali que vem o diagnóstico, para a gente, como profissional de saúde, conseguir orientar e direcionar o tratamento. Colete é a solução para ter uma postura? O colete é uma das opções. É uma das opções, né? O colete você tem que usar praticamente 17 horas por dia, então é muito trabalhoso, né? Em alguns casos até um pouco mais nesse horário, para criança, para adolescente. O colete, ele marca bastante, né? Então, as crianças, principalmente as meninas, tendem a ter um pouco de vergonha de usar. Faz volume, né? Faz volume, justamente. Eu falo sempre para as crianças, no inverno é mais fácil, porque você coloca o casaco, não percebe. A ilusão de lã cobre tudo. Aí, no verão, eles acabam sofrendo um pouco mais, porque ficam com uma roupa mais fina e acabam tendo vergonha. E isso faz você usar menos do que você precisa, né? E faz o colete não ter tanto resultado positivo. Então, acaba sendo um passo antes de pensar em cirurgia. Verdade. Por que que a menina é mais cedo, o menino pode apresentar o problema mais tarde? É a estrutura óssea? Justamente. A menina, ela se desenvolve na adolescência mais cedo, né? Logo após a menstruação, hoje a gente percebe que com 12 anos, mais ou menos, ela vai ter o estirão. Então, ela tem esse desenvolvimento hormonal da mulher muito mais cedo. E isso faz ela entrar na adolescência mais cedo. O menino já é mais imaturo, psiqueticamente, né? E ele acaba crescendo até mais do que a menina. Quando a gente comparar crianças, mulheres e meninos, você vai ver que o tamanho é diferente. Então, o menino, ele vai ter o seu estirão mais tarde, com, vamos dizer aí, com uns 14 anos, mais ou menos. Enquanto a menina tem esse estirão com 12. Então, a gente percebe essa alteração mais cedo na menina. É, o homem, esqueci tudo, o homem é mais resistente que o da mulher, né? Justamente. Aquela música do sexo frágil, eu não concordo, mas... É, não, a mulher, na verdade, é muito forte. Pelo contrário, né? O homem que acaba sendo... Tanto que amadurece mais tarde. Mais tarde, justamente. A mulher amadurece mais cedo, né? Justo. As responsabilidades... Tudo, né? O homem é imaturo. O homem parece que chega até os 14 anos e tem 14 anos pro resto da vida, praticamente, né? Verdade. Doutor, agora, o futebol é uma boa pedida? É um bom exercício? O futebol é uma atividade bem completa, né? Como natação. Como natação. Você tem movimento de perna, você tem movimento de tronco, você tem um movimento de explosão, né? Braço, tudo. Mas, e a gente aqui no Brasil, a gente ama futebol, a gente vive futebol, né? Desde cedo você começa a pensar em futebol. E acaba sendo um problema, vou te falar bem a verdade. Porque que pai que não pensa que seu filho vai jogar bola e vai ser um jogador de futebol aqui no Brasil, acaba sendo um sonho. E famoso. E famoso. E aí você acaba deixando de apresentar outros esportes pro seu filho. Então isso é uma coisa que a gente tem de problema. Ah, ele fica bitolado aqui. Fica naquela, focado no futebol. E aí você tem um Michael Phelps dentro de casa que nunca pulou na piscina. Você tem um Michael Jordan que nunca jogou uma bola de basquete. E, então, o mais correto é você, enquanto a criança começa a se desenvolver, normalmente ela vai ter essa capacidade a partir dos 3, 4 anos, você apresentar vários esportes pra eles. A cada 6 meses você trocar de escolinha. Você põe na escola de futebol, daqui a 6 meses você coloca na escola de basquete, daqui a 6 meses você põe na natação e assim por diante, pra ele conhecer tudo, né? Não entrar logo com 4 anos no futebol e já começar a fazer uma criança ser competitiva. De vez em quando a criança não gosta de futebol ou ela começa a se enjoar muito cedo do esporte, né? Chega nos 13, 12 anos, essa criança que competiu desde os 4, começa a ficar cansada, fadigada e daí você tem problemas psicológicos até pra criança, né? Então, assim, é claro que uma atividade física é muito boa, o futebol é muito completo, mas o principal é você saber dosar isso com a criança e saber apresentar tudo o que tem pra ela, né? Pra gente tentar tirar o melhor da criança e assim ele ter o... a capacidade de escolher a atividade física que ela gosta. A carteira escolar, sentadinha, a criança fica praticamente daí sentada o dia todo. E a postura, conta muito? Isso é outro problema, né? A nossa postura quando tá sentado, a gente tem que tá com os pés em contato ao solo, né? Com o joelho a 90 graus, né? E com o quadril também a 90 graus. Então, a sua postura tá corretíssima pra sentar. A gente tem que sempre tá muito bem adequado. A carteira escolar, ela tem praticamente o mesmo padrão pra todas as idades, né? A criança muito pequena, ela fica com os pés voando, vamos dizer, sentadinho. E a criança mais velha acaba ficando muito pequena a cadeira pra ela, muito encurtada. Então, você deveria ter cadeiras que fossem reguláveis justamente pra altura de cada um, né? Eu tinha um amigo no colégio que tinha um em 90, já na oitava série, enquanto todos os meninos tinham em 60 ainda. A cadeira era pequena pra ele, né? E isso acontece. Então, assim, é normal. Então, a gente acaba aí pecando muito na posição, né? No jeito de sentar. E isso vai dando vício postural, você vai tendo dor nas costas, você vai tendo alteração postural pelo seu dia a dia. Você passa quatro horas no colégio, né? Então, pra mais, e dessas quatro horas aí, pelo menos umas três horas, você tá sentado o tempo todo. Então, é um foco que tem que ser bem cuidado, né? As carteiras tinham que ser bem avaliadas e pra cada um. A gente já tem uma dificuldade, eu sou canhoto. Eu já tenho uma, no meu colégio, tinha poucas cadeiras pra canhoto. Então, eu passei minha vida inteira escrevendo em cadeira de destra, né? Então, é difícil. Você encontrou essa dificuldade. Encontrei essa dificuldade, né? É a mesma coisa. E tem o síndrome de nanismo também. A criança, que a carteira tem que ser a menorzinha possível. Porque se ela ficar na carteira normal, ela vai passar o tempo todo estudando de pé. Justamente. E olha, ela se alcança pra escrever. Não é verdade, doutor? Com certeza. Tudo isso é uma observação aí para os professores, né? Direção aí de colégio ou direções de todos os colégios. Doutora, eu vou te deixar bem à vontade, pra você deixar aí o, né? Bom, vou falar assim, uma análise do nosso bate-papo e um conselho para os pais prestarem mais atenção, eu acho, nos filhos, né? E colégios. Com certeza. A gente sabe, né? Então, que por uma queixa pequena, né? Que seria o uso da mochila, você vê o tanto de coisa que você acaba tendo de questionamento, né? Na postura do dia a dia, na postura quando senta, na escoliose da criança, seja uma escoliose postural, uma escoliose estrutural. Será que é cirúrgico? Será que minha filha tem que operar? Será que meu filho tem que operar? Será que eu consigo resolver com fisioterapia? Então, você abre um leque inteiro de questões, né? A gente, nós, ortopedistas, a gente tá justamente pra tirar a dúvida. Os pais, muitas vezes, chegam aqui, doutor, eu tenho uma dúvida, não é nada demais, é só uma dúvida. Mas, de vez em quando, a sua dúvida é só o começo de uma bola de neve inteira, né? A gente tá aqui pra entregar as respostas pra vocês, pais, e pra auxiliar justamente nesse bate-papo, né? E, de vez em quando, um diagnóstico que você faz dentro de casa, que você faz na praia, vai mudar a vida do seu filho pra melhor, né? Se bem acompanhada desde cedo. Então, eu, Marcelo Castela, fico à disposição, né? E, com certeza, todos os meus colegas também, pra tirar qualquer dúvida que venham a ter. O endereço da clínica, doutor? Aqui, eu treino em Foz do Iguaçu, no Instituto de Ortopedia, na Martins Pena, 435. Exatamente, pode procurar aqui, vocês vão encontrar vários profissionais. Aí, vocês acompanharam essa matéria super importante do ortopedista, doutor Marcelo, de Foz do Iguaçu. Eu vou para o comercial e, na volta, temos culinária. A Maria mais a Bia, o seu peto mais o neto, a Simone mais o Tony, a Raquel mais o Théo. Todos vêm, você vem, vem, você vem, que demais. Juntos fazemos mais, tá na mão decidir, transformar, vem com o Cicrede prosperar. Participe das Assembleias do Cicrede 2024. Acesse o site e saiba mais, tá na mão decidir e transformar, juntos, um futuro mais próspero para todos. Pessoal, eu já estou na minha cozinha no dia de hoje e hoje eu vou passar uma dica fit pra vocês do programa da Tamiris. Hoje, nós estaremos fazendo esta receita. É uma receita onde vai poucos ingredientes, mas ela é saborosa, nutritiva e vai fazer muito bem pra você quando você está com vontade de comer um doce. Ok? Então, a nossa culinária está começando. A nossa dica é com maçã. Vai maçã, canela em pó, açúcar, diet, forno, fogão, uns cravos da Índia e água. Vamos começar então? Então, eu vou começar assim. Eu vou pôr um pouquinho de água. Gente, a minha maçã é tão grande. Aqui só tem uma maçã. E eu estou fazendo com a maçã Fuji. Então, aqui está. Tá? Procure trabalhar com as suas luvas, tudo bonitinho. Aqui, eu já vou colocar um pouquinho de açúcar, que eu acho que já é suficiente. Gente, vou colocar uns cravinhos da Índia. E seis mais ou menos, pra não ficar muito enjoado. Aqui, agora, é você ficar atenta e vai mexendo. Ok? Eu vou deixar ele cozinhar um pouquinho. E daí eu já... E nós já continuamos. Depois eu coloco a canela em pó. Ok? Vamos deixar cozinhar um pouquinho. Bom, agora, a nossa maçã está cozida. Quando eu coloquei a maçã aqui, eu coloquei água que cobriu a maçã. Ok? Agora, eu vou colocar... Eu vou colocar uma colher, tipo sopa, de canela em pó. E vamos deixar ela ferver. Tá? A canela é tudo de bom. Essa maçã, ela é azedinha, vocês sabem. Então, se você gosta mais azedinha, manera no açúcar. Gosta mais docinha, coloca um pouquinho mais de açúcar. Tá beleza? Agora, nós vamos deixar ferver mais um pouco. Lembrando, você pode fazer com abacaxi, com pêssego, tá? Outras frutas, do jeito que você quiser. Eu prefiro com maçã. Então, vamos esperar mais um pouquinho. E daí está pronto. Eu já estou colocando aqui na minha taça. Porque eu fiz com uma maçã grande. Olha que bacana que fica. Essa é uma culinária deliciosa. E fit. Vamos colocar uma canela em pó aqui. Para fazer a nossa culinária no dia de hoje. Eu já coloquei um pouquinho aqui pra mim. Né? Pra esfriando. Porque isso aqui está muito quente. Isso aqui é uma delícia. Eu amo. Hum! O docinho da maçã e com açúcar e a canela fica bem saboroso. Vale a pena você seguir a nossa dica, então, do doce saudável. E o programa da Tamires vai ficando por aqui. Eu deixo o meu beijo, o meu abraço. Obrigada pelo carinho e atenção de todos. Tv Up, a TV feita por você. Com muito carinho. Canal 28.1. Tv Up, a TV feita por um vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí